E aí galera, sejam bem-vindos aqui é o Procops. Galera, a build de hoje é a segunda versão do DPS regenerativo, como no vídeo passado eu falei que ia mostrar para vocês, que dessa vez é uma versão com a lembrancinha. Bora ver umas gameplays logo aí para vocês verem ela em ação. Eu me forcei bastante me meter no meio dos inimigos para vocês prestarem atenção na regeneração da build. Em vários momentos da gameplay eu perdi bastante ou toda a proteção e ela foi regenerando bem rápido. Então bora lá para vocês verem como é que está a build. Vamos né? Vai bater a porta. Ao que está relencando? Vem. 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 E aí O que é isso? Então galera, como vocês viram lá, a gameplay eu fui bastante ousado, eu entrei muito no meio dos inimigos porque essa é uma das vantagens de se jogar com a lembrancinha, você se meter no meio dos inimigos. Essa build aqui tem mais dano e mais regeneração do que com a Ninja Bike, aí você me pergunta, então eu não vou montar aquela, para que aquela build lá? Não serve para nada, essa daí tem mais dano e mais regeneração. Só que a lembrancinha, assim como a Ninja Bike também, todas as peças aqui tem um ponto positivo e negativo, só que os pontos negativos da lembrancinha nem todo mundo gosta e as vezes a galera deixa de jogar com ela por causa dos pontos negativos da lembrancinha. O ponto positivo da lembrancinha é que você consegue mais dano e mais regeneração, do que com a outra build da Ninja, a DPS regenerativa lá. Só que qual é o ponto negativo da lembrancinha? Você tem que matar 30 alvos para conseguir a regeneração e o dano máximo. Se você morrer, você perde tudo e tem que matar de novo mais 30 alvos para conseguir o dano e a regeneração máxima. Se você der viagem em safes, você de novo perde tudo e tem que matar de novo mais 30 alvos para conseguir dano e regeneração máxima. E a quarta, o quarto ponto negativo da lembrancinha, que é o que eu acho que faz a maioria das pessoas que não gostam da lembrancinha ou não gostam de jogarem com ela, não usar ela. É jogar com ela em grupo, porque por mais que você saiba jogar com a lembrancinha, em grupo vira uma guerra de roubar kill. Então, mesmo que você saiba jogar, ainda assim você não vai matar 100% dos NPCs. Então, esse é o ponto fraco da lembrancinha. São os quatro pontos fracos da lembrancinha. Morrer e ter que colher tudo de novo, só que vários tipos de mortes. E jogar em grupo que você nem sempre consegue dar o último tiro. Então, só para deixar bem claro, para não descartar de vez a build de DPS regenerativo da ninja, já que a lembrancinha causa mais dano e mais regeneração. Só que a ninja bike não tem penalidade. A ninja bike, todo 100% do tempo, você tem aquele dano e aquela regeneração, sem precisar matar ninguém, sem precisar ativar nada. É passivo. As peças da build aqui são praticamente as mesmas da ninja bike, só que eu não estou usando o golan. Por quê? Porque eu preciso de três gilas para ativar os 2% dela. Então, bora aqui. Primeiro, fogaréu, porque por causa do escudo agressor novamente. Essa build, assim como a outra, não necessariamente você tem que jogar rushando ou próximo dos inimigos. Como vocês podem estar vendo na mini gameplay e devem ter visto lá na gameplay, atrás no vídeo, por várias vezes eu puxei assalto e matei os caras de longe. Então, não é obrigado... O escudo, ele é bom se eu estiver perto do inimigo. Se eu estiver perto do inimigo, eu vou causar mais dano. Mas se eu estiver longe, ele vai me dar resistência a tiros, que eu não vou sofrer dano no caso, até ele quebrar. Então, por isso que eu estou usando o escudo agressor. O escudo agressor está tier 4 e, claro, como sempre, eu uso isca. Sempre que eu jogo com alguma coisa que me faça me aproximar dos inimigos, às vezes até não, particularmente eu gosto muito da isca. Então, isso aqui vai de você a outra habilidade. A primeira peça, eu estou usando uma máscara da Gila, a Fica Frio. De novo, assim como eu falei no vídeo passado, essa máscara só cai no evento de Natal. Passou Natal, já era. Mas você pode usar uma Gila normal, uma máscara da Gila normal aqui. Só vai ter um pouco mais de trabalho de conseguir ela com chance e crítico para você colocar dano de arma. Uma luva da Gila, de novo, para me dar 60 de vida, que não me é útil. Não é que não me é útil, não me é tão útil assim, né? Porque raramente eu perco toda a proteção. Eu estou com chance e crítico e dano de arma, tá? Essa luva aqui você pode até conseguir craftar ela, como eu fiz com essa daqui. A terceira peça da Gila, o Coldre, tá? Eu decidi deixar proteção balística aqui, que eu vou já explicar para vocês aqui um fator aqui. Então, eu deixei proteção balística aqui. Doze de crítico, aqui é só topar aqui, não tive tempo de topar a chance. E proteção balística, tá? E aí, a terceira peça me dando 2% de regeneração. Colete da Bellstone, o mesmo colete da outra build, tá? Obliterar, chance e crítico e, de novo, proteção balística, tá? Essa build aqui, como é que você está causando mais dano e tem duas peças de proteção balística e lá na outra você só tem uma peça de proteção balística? É por causa da lembrancinha que eu vou já explicar para vocês. A guarda do imperador, Murakami, que me dá mais 1% de regeneração. Essa duração de habilidade vai ser até útil por causa da isca, tá? Vai aumentar a duração da minha isca no chão. Então, não é totalmente descartável essa duração de habilidade aqui. Dano de arma regeneração e dano crítico. De novo, essa joelheira é zona cega, vendedor de zona cega, vendedor da usina ou caixa nomeada, que são aquelas caixas especiais que o jogo fala, que é caixa de estrela. E, finalmente, a lembrancinha, tá? Como eu já falei aqui no início, antes de mostrar a build, os pontos fracos e os pontos fortes dela, né? Então, não vou explicar de novo. E aqui, por que eu estou causando mais dano? Regeneração, isso é óbvio, né? A lembrancinha me dá 3% com mais 2%, com mais 1%, com mais 1%. Então, 3, 4, 5, 6, 7% de regeneração total na build, tá? 7%. A lembrancinha, por que eu estou causando mais dano se eu estou com duas peças defensivas aqui e na outra build só estou com uma? Porque a lembrancinha me dá 30% de dano, tá? E quando você tem uma peça de dano, ela te dá quantos porcento? 15%. Então, se uma peça ofensiva me dá 15% e a lembrancinha me dá 30%, 15% aqui com mais 15% aqui, 30%. Ou seja, quando eu estou com a lembrancinha acumulada, é como se eu estivesse jogando full vermelho, tá? Então, é por isso que eu deixei essa outra peça defensiva. Não só para aumentar minha resistência, não só para aumentar o tier do escudo, não só para aumentar a proteção bônus que eu ganho toda vida que eu colho em troféu, mas isso faria eu ficar full vermelho, tá? Isso faz eu ficar full vermelho quando eu pego todos os 30 troféus da lembrancinha, tá? Então, por isso aí que eu estou causando mais dano. Porque a lembrancinha me dá 30% de dano base. E essas peças aqui que estão defensivas viram dano quando eu pego os 30 troféus. Tá? Além dos 3% de regeneração dela. Vamos olhar nos atributos. Eu estou praticamente a mesma coisa, tá? Da outra build, 60, 50 e com assalto, é 44, né? Falta melhorar lá o coldre. 44, 140. Tá? Então, é a mesma coisa da outra build. Vamos ver a regeneração lá para vocês verem, né? Eu estou com 53 de regeneração. Porque também eu não estou com muita proteção balística. 1 milhão e 3 cento de proteção balística. Então, assalto sempre usa agora, né? A favorita. Além de ser a minha favorita, virou a favorita de muita gente. A F2000 com comedido. 60 munições aí no pente. E a órbita, né? Que raramente eu uso, mas às vezes eu uso. Então, tá aí, galera. A segunda versão do DPS regenerativo com a lembrancinha. De novo. Não descartando completamente a outra build da Ninja Bike. Porque a Ninja Bike é passiva. A lembrancinha é ativa. Então, tudo que é passiva é melhor do que ativa. Só que para solo, né? Para solo, realmente, a lembrancinha é melhor. Mas quando se fala em jogar em grupo. Com a outra build, eu fiz até raid. Com essa aqui, você vai conseguir fazer raid? Pode até conseguir. Mas é raramente você vai conseguir acumular os 30 troféus, tá? Então, tá aí, galera. Não esqueça de deixar o like. Não esqueça de se inscrever. Vou ficando por aqui. E valeu! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.